Oi, olá, olá! Gente, vi esse modelo de armarinho de caixote, tipo estantezinha de sala, no Pinterest. Amei! Falei, ah, esse vai servir exatamente para o que eu preciso. Guardar umas loucinhas, que eu adoro, estão faltando peças, mas eu amo assim mesmo. Colocar a televisão, alguns portas-retratos. Olha como ela foi feita! Uma porta de janela em cima e os caixotes. Atrás dos caixotes, eu encaixei os fios da TV a cabo, da televisão. A tomada está atrás da televisão. Coloquei os enfeitinhos, fotografias, uns detalhezinhos. Livros, as minhas loucinhas fofas, os porta-retratos do Arthur Pequenininho, eu quando era criança. Livros. Ah, eu amo loucinha em estante, gente. Mesmo faltando peças, algumas quebraram, mas não tem problema. Eu amo e uso assim mesmo. Acho uma gracinha. Às vezes a gente encontra baratinho nos brechós da vida. Olha como ficou linda! Aí, pintei de verde Tiffany e amei o meu cantinho. E vou mostrar para vocês o passo a passo da execução, como foi feita. Gente, sem brincadeira, sabe quanto tempo eu levei para fazer? Duas horas e meia para montar e pintar. Mais ou menos isso. Duas horas e meia. Eu fiz tudo sozinha. Olha o Arthur, que fofinho, quando era criança. E os meus gatinhos, para variar, bagunçando meus tapetes. Vamos lá, então, para a execução. Olha aí, gente. São seis caixotes. Três em pé, um em pé, dois deitados. Aí, eu amarrei primeiro e depois eu comecei a pregar os preguinhos. Ó, os preguinhos. Eu não sei pregar muito bem. O ideal é que um profissional faça. Porque o caixote tem umas partes que são bem duras e o prego quebra, entendeu? Então, é meio difícil. Mas, eu estou querendo terminar logo a minha sala. Então, eu mesma vou fazer. Porque o rapaz que trabalha para mim, de vez em quando, faz um servicinho para mim. Está viajando, está na Paraíba. Aí, eu vou pegar essa janela e vou usar de tampão aqui. Já mostro para vocês. Olha, o tampão vai ser essa janela velha. Tudo isso eu vi no Pinterest. E eu adoro essas customizações com caixote, com porta velha, com janela velha. E, agora, eu vou pregar e vou pintar. Bom, gente. Preparada. Máscara. A tinta está aqui. Tudo forradinho. Vou pôr a tinta aqui. E eu vou começar a pintar com a minha luva rasgada. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Vou mostrar agora algumas fotos para vocês. Lembrando que tudo foi feito com material reciclado. Então, dá sim para dar um jeito na nossa casa. Deixar bem bonitinha, gastando quase nada. Beijos. Até o próximo. Que Deus abençoe a todas nós. Tchau. Tchau.